E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da terceira carta de São João, versículos 5 a 8. Caríssimo Gaio, É muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Pois por amor do nome, eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor.